Estamos começando mais um FENACOM no Congresso, hoje vamos falar novamente de reforma tributária e o nosso convidado hoje especial, o Rodrigo Odair, diretor da CERT, a secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda, criada com um braço técnico para trabalhar esses assuntos da reforma. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, já de antemão agradeço a tua disponibilidade conosco e aí a gente vai explorar um pouquinho da questão da reforma tributária. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, é um prazer, estou à disposição, Diogo, a gente discutir e qualificar mesmo o debate. Esse é o grande objetivo nosso. Rodrigo, a questão da reforma tributária são duas etapas, a gente vem debatendo, está bem avançada essa parte do consumo, que é a PEC 45, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, hoje está sendo discutida para ser votada na sequência no Senado. Em linhas gerais, o que você entende desse projeto, se ele é realmente um grande avanço para o Brasil, se ele tem alguns pontos de reflexão? Fazer um panorama geral, Rodrigo, por favor, no teu entendimento sobre essa PEC 45. Bom, o Poder Executivo colocou a agenda de duas reformas, só para explicar o que é a Secretaria Extraordinária, o Poder Executivo priorizou agendas de reforma tributária, mas de maneira passageira. Então, a Secretaria Extraordinária é no sentido de temporária e o grande objetivo é dar subsídios técnicos para a discussão das reformas tributárias. Eu sou pesquisador do IPER, carreira economista, trabalho com temas tributários, mas é uma secretaria bem pequena, então tem um advogado privado, também extremamente qualificado, um auditor do fisco estadual, a gente tem apoio da Receita, tem a parte de relações institucionais de uma cientista política, então é um grupo bem pequeno, bem restrito, mas extremamente qualificado e o objetivo é dar subsídios técnicos para duas reformas. A primeira é a reforma da tributação de bens e serviços, a PEC 45, de iniciativa do Congresso. Uma segunda reforma, que aí viria por iniciativa do Poder Executivo propriamente dita, é a reforma do imposto de renda. Essa não dá para falar, porque ainda não saiu, ainda não tem o projeto, mas a PEC, eu acho que é de conhecimento de boa parte da população hoje, é um debate que vem desde, pelo menos, desde a Constituinte, lá na subcomissão de 87, tem um debate antigo que vai e volta. E a PEC 45, propriamente dita, ela foi protocolada em 2019, na Câmara, né? Depois ela teve um avanço, houve uma PEC parecida, protocolada no Senado, a PEC 110, houve uma iniciativa de promover a convergência dos dois textos, avançou-se politicamente, e aí nessa atual legislatura, você tomou-se a iniciativa de dar continuidade, criar um grupo de trabalho na Câmara, debateu-se mais essa proposta de renda constitucional, ela culminou no relatório substitutivo, que foi votado na Câmara, e agora ela está no Senado. E com grande chance, sim, de ser aprovada, a discussão vem avançando muito aí nos últimos anos. Não é nada de inventar a roda, tá? É melhores práticas internacionais em termos de, é o modelo mais consagrado internacionalmente de tributação de bens e serviços, é você trocar o cipoal de tributos que existe hoje por um, na verdade, um sistema dual, mas com dois tributos muito parecidos, a contribuição de bens e serviços federal, o imposto sobre bens e serviços subnacional, pode ser dois, mas na prática eles estão sendo colocados na Constituição, de modo que a CBS, a contribuição federal, é um espelho do subnacional, os dois são para o contribuinte, é como se fossem só, e ainda, né, inspirado nas melhores práticas internacionais, assim, de maneira muito simples, mas quatro princípios básicos, né? Base ampla, incidência sobre todos os bens e serviços, tangíveis e intangíveis, não tem que ficar discutindo se a mercadoria é esse serviço, pleno aproveitamento de crédito, né? Então, tudo vai dar crédito para as empresas, não tem que ficar discutindo se esse dá, se aquilo não dá, exceto o consumo pessoal do sócio. Princípio do destino, até que tem a ver com a coisa da tributação da economia digital, etc., então é no destino, é onde está o consumidor, seja nas relações intermunicipais, interestaduais ou internacionais, o mínimo possível de exceções, né, e diferenciações. Esses quatro princípios básicos, recomendações internacionais, obviamente, do ponto de vista técnico, não adianta ficar apegado a uma proposta tecnicamente perfeita se ela é politicamente inviável. Então, o que a Câmara fez foi flexibilizar um pouco, sem romper essa espinha dorsal, e se mostrou excitosa no sentido de tornar a proposta politicamente viável, né? Agora temos o segundo round do debate no Congresso, que agora está tramitando no Senado Federal. Rodrigo, eu tenho três pontos, assim, de provocação, de reflexão a respeito deste texto que foi aprovado na Câmara. Um deles é a questão da não-cumulatividade, né? Então, é a melhor prática, sim, é adotado no Brasil inteiro, mas aqui no Brasil, no mundo inteiro, desculpa, mas aqui no Brasil nós temos os dois modelos hoje. Então, por exemplo, se nós pegarmos o ISS-QN, ou mesmo o PIS e COFINS, o sistema cumulativo, e comparar o ISS com o ICMS, ou o PIS e a COFINS, o sistema não-cumulativo. As discussões, a litigiosidade, elas estão sempre para o lado da não-cumulatividade. Sim, é mais justo, mas é mais justo porque se toma o crédito das cadeias anteriores, mas será que é isso que a gente precisa mesmo? Será que este é o caminho? Será que nós não estamos migrando de um sistema, de parte de um sistema mais fácil e simplificado para o mais complexo e mais arriscado? Apesar da justiça, da questão de tomar o crédito das cadeias anteriores? Então, esse é um ponto. Depois eu tenho mais dois para explorar contigo. Vamos pensar. Hoje a gente tem cinco tributos que estão em debate na PEC 45. O PIS e o COFINS, que tem esse regime dual, parte está no cumulativo, parte está no não-cumulativo. O não-cumulativo não é de verdade não-cumulativo, é cheio de restrição de crédito, nada simples, extremamente complexo. Você tem a fragmentação IPI, só para a indústria e também com problemas de crédito. ICMS, a rigor, seria não-cumulativo, mas também tem uma série de dificuldades, até pela questão da cena origem, o misto de origem e destino. Então, muitas vezes a empresa, o exportador está num estado, compra insumos de outro, tem dificuldade para acumular, para compensar os seus créditos. E o ICSS, plenamente cumulativo. Então, é um sistema completamente complexo, completamente nada simples. Você tem uma coisa que é esse sistema nosso dual, e além disso, você tem as cumulatividades cruzadas. Mesmo que você resolva transformar um em um imposto de um IVA base ampla, você continuaria tendo as cumulatividades cruzadas. E a gente não pode subestimar o efeito da cumulatividade, na competitividade da economia brasileira internacional e o quanto de complexidade que isso gera no nosso sistema. Olhando para as experiências internacionais, às vezes a gente acha que nós somos únicos no mundo. Eu estou hoje, tenho várias experiências e tudo, mas estava estudando agora recentemente um texto bem interessante, por exemplo, da China. A China tinha, a China fez um IVA lá nos anos 90, que foi restrito para a indústria e manteve os serviços na cumulatividade. É um sistema dual, muito mais simples que o nosso, não dá para comparar. E aí, agora recentemente, eles começaram a ver reformas para dinamizar o crescimento e resolveram fazer uma outra reforma, a linha de 2012 e 2016, justamente acabando com a cumulatividade ao trazer os serviços para dentro de um posto não cumulativo. Aí isso pode parecer bom, mas aumentou a alíquota, aumentou de 3 para 11 ou 17, dependendo do setor, lá são mais baixas que as nossas, agora não estão longe assim. Mas o fato é que, quando eles avaliam lá, eles veem que teve crescimento, inclusive, para o setor de serviços. Então, a gente não pode subestimar os efeitos da nossa complexidade e os efeitos da cumulatividade sob competitividade da economia brasileira. Agora você tocou em um outro tema muito delicado, que é a questão dos serviços. Isso era um outro tópico dos três que eu comentei que eu ia repercutir com você. O serviço. E nós representamos as empresas de serviços, em especial contabilidade, mas outras dezenas de atividades e segmentos. E aí há, sim, uma preocupação muito grande com a oneração desta atividade. Muito se fala que esta reforma teria um viés muito para o lado da indústria, pela questão da não cumulatividade, crédito amplo, e o serviço fica limitado ali, a questão de poucas despesas que vão gerar crédito em função do seu maior gasto ser uma folha de pagamento que não gera esse crédito. Então, essa é uma questão, Rodrigo. O setor de serviço, ele não vai ficar demasiadamente onerado e prejudicado com esta mudança, com a aprovação deste texto da PEC? Essa pergunta é muito boa, que também gera, às vezes, cabelozinho, as pessoas ficam bem. Você tem que separar ali o serviço de meio de cadeia do serviço para o consumidor final. Mesmo que seja uma empresa que hoje tem acumulatividade, às vezes ela olha, eu estou sendo tributado pouco, no 3,65 do PIS por PIS, sem excesso. Tem que pensar o seguinte, acabar com a acumulatividade, hoje, principalmente para os serviços, esses 3,65 é um custo para o tomador de serviço. empresa que está no meio da cadeia. Então, hoje ela vende a 100, fatura ali 3,65, vende o produto, o preço de serviço a 103,65. Isso é um custo. Em um sistema não acumulativo, independentemente da alíquota, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, vende por 100, esse débito, ele gera um crédito para o tomador de serviço no meio da cadeia. Isso é muito importante. se for 10, ele vai gerar um crédito de 10, se for 20, vai gerar um crédito de 20. Para o prestador de serviço de meio da cadeia, a reforma beneficia, você perde, mas ainda você vai ter aproveitamento de alguns créditos que hoje você não tem, mesmo que pequeno, em alguns casos pode ser pequeno. Então, quem está no meio da cadeia é duplamente favorecido, seja porque vai tomar mais crédito do que hoje, seja porque vai transferir mais crédito do que hoje não transfere. a grande questão é o prestador para a pessoa física. E aí a gente tem que olhar assim, como é que está lá na reforma? Esse é um número que a gente pega sempre para falar. Então, por exemplo, fala assim, o setor de serviços é 70% do PIB. Mais ou menos, quer dizer, é verdade, é verdade, mas esses 70% do PIB tem administração pública, tem serviços domésticos, tem uma série de coisas. Aí você tira. aí você tira aqueles que estão sendo já, hoje a PEC, tal como foi aprovada na Câmara, ela tem uma série de válvulas de escape, como serviços de educação, futa preservada, transporte, serviços de saúde. Então, você tem que também limpar esses preservados. Aí você vai ver também, você tem muitos serviços, telecomunicações, ou mesmo comércio, que hoje estão sujeitos ao ICMS, que tendem a ter uma redução de carga. Quando você vai fazendo essa limpeza toda, e depois tira também aqueles de meio de cadeia, o que sobra mesmo, coisa aí de 3% do PIB. Pouquinho. E mesmo esses 3% do PIB, que são esses serviços não preservados na reforma, nas válvulas de escape, que é principalmente para o consumidor final, o grosso deles são MEI ou simples, são aqueles que faturam até 4,8 milhões de reais. Então, se os potenciais prestadores de serviço, que são aqueles que vendem principalmente para as famílias, e não para outras empresas, e que não estão preservados, é uma parcela muito pequena. E aí a gente tem que começar a discutir por que um determinado serviço deve receber tratamento privilegiado em relação a produtos têxteis, em relação à eletricidade. Aí é um debate que vale a pena fazer. sem também ter... Eu acho que é colocar, porque é justificar, eu acho que é um debate que faz parte da política. Eu acho que o Senado está aberto para esse tipo de... de proteger eventuais pontos de sobre... de estrangulamento. Eu quero repercutir um pouquinho mais contigo isso, o porquê debater o serviço em deterimento de um outro atividade de comércio, o produto têxtil, como você colocou, é muito em função da possibilidade de tomar crédito. E a partir do momento que a folha de pagamento não gera crédito, ela impacta muito mais num prestador de serviço do que numa empresa de comércio ou mesmo indústria. mas sobre a questão do prestador de serviço do meio da cadeia, ele... o fato de ele gerar crédito e o fato de ele tomar crédito, isso faz com que... mesmo uma alíquota elevada, a gente está falando aí de 25%, 27%, mesmo com essa alíquota, será que o fato de tomar crédito de parte dos seus gastos insumos, isso vai ser compensado? E outra, outra questão, pelo fato de gerar crédito para o seu cliente no meio da cadeia, isso vai aumentar o seu preço de venda, isso vai valorizar o seu produto a ponto do mercado reconhecer e remunerar mais sobre esse serviço prestado? O que você entende disso, Rodrigo, nesse aspecto? eu acho que é importante assim, às vezes promista é confuso, não explica direito, então, tentar entender assim, o que é um IVA, um Imposto Sobre Valor Adicionado? Ele não é sobre setor, ele não é sobre setor de agricultura, de serviço, de comércio, ele é sobre bens e serviços. Agora, o que ele faz? Ele arrecada de maneira faseada e créditos vão virando débitos. Então, vamos pensar uma cadeia que tenha três etapas, o primeiro vende por 100%, o segundo compra por 100%, vende por 200%, o terceiro, que é o comércio, vende por consumidor final por 300%. O que é o IVA? Você tributa todas as operações, mas tudo aquilo que é entre empresas vai dar crédito. Então, você tem a primeira, vendeu por 100%, vai tomar crédito, suponha que seja 25% alíquota, vendeu por 100%, faturou 25%, vai dar crédito. 25% menos 25% é zero. O segundo, vendeu por 200%, faturou 50% de imposto, vai dar crédito. 50% menos 50% é zero. O terceiro, vendeu por 300%, para o consumidor final, vai faturar 75%, e é simplesmente o consumidor final. Num bom IVA, não cumulativo, ao longo da cadeia, é zero. A tributação entre empresas é zero. A única tributação que é, por isso que ele é um tributo não cumulativo, e ele incide sobre o consumo final, portanto, sobre o consumidor final. O que é o tributo cumulativo? Ele vai incidindo ao longo da cadeia, então tem custo de resíduo ali. Um tributo não cumulativo, ele vai ser ao longo da cadeia mais oneroso, independentemente da alíquota do que o não cumulativo. Esse que eu acho que é o grande questão para ter na cabeça. Ele discrimina a indústria ou serviço? Não. Se é um setor de cadeia curta, suponha que ele simplesmente venda 300 para o consumidor final. Qual vai ser a tributação? A do consumidor final. Se for um setor de cadeia longa, qual vai ser a tributação? A do consumidor final. Então, não importa. Ele discrimina a folha vis-à-vis em subos? Também não. Então, imagina, eu estou ali em uma empresa. Eu posso contratar trabalhadores para produzir ou eu posso contratar uma empresa terceirizada. Se eu contratar trabalhadores, pagar salários, não incide. E, portanto, não tem um crédito, também não tem um débito, portanto, não tem um crédito. Ora, se eu compro um terceirizado, ele sim tem seus trabalhadores, vai ter um débito que vai girar o crédito. Ele é neutro. E essa é a grande virtude do imposto não-compativo, é a sua neutralidade. Ele não discrimina o setor A, B ou C, ele não discrimina a decisão entre ter folha ou contratar serviços terceirizados, ele é basicamente neutro e ele incide sobre o consumo final de maneira transparente. Essa é a grande virtude desse tributo que está se propondo no Brasil. Ainda acho, Rodrigo, que respeitosamente, mas um prestador de serviço no meio da cadeia, ele não vai conseguir, ele vai acabar absorvendo esse aumento de alíquota em função da sua estrutura e também essa questão, eu entendo a lógica, e se fosse bem didático, mas é difícil a gente entender de tratar atividades diferentes de forma igual. Então, tem atividades que a gente pode exemplificar como indústria e o serviço, mas avançamos. Por fim, Rodrigo, aí é um tema também que eu acho que cabe bastante discussão, que são as empresas do Simples Nacional. Essas empresas, elas, pela PEC, elas têm a opção de permanecer como estão e gerar um crédito proporcional aos tributos que contemplam a CBS e o IBS, que é bem inferior em relação à alíquota total, alíquota padrão, ou eles optam por aderir ao CBS e IBS e aí permanece com o Simples Nacional nos impostos de tributos, impostos de contribuições que estão fora do IBS e CBS e apuram o débito e crédito nas outras contribuições e impostos. Então, a empresa do Simples Nacional, ela tem uma opção de ser menos competitiva por não gerar o crédito, é evidente que, nesse aspecto, quem vende para consumidor final ou para outras empresas do Simples não tem efeito, ou ela, para gerar o crédito integral, ela opta por um pouco mais de complexidade, apurar o impostos em dois modelos. A gente sabe que a regra do jogo é vamos gerar o crédito que a gente pagou, mas, considerando que as empresas do Simples têm um tratamento diferenciado através de um dispositivo constitucional, não poderia ou não seria mais justo manter essas empresas mais competitivas e elas se mantendo no Simples, que foi um modelo que deu muito certo, foi uma grande reforma tributária que se iniciou lá em 96 e depois se concretizou em 2006 com o Simples Nacional, de mantê-las com esta possibilidade de geração de crédito sem a necessidade de optar pelo novo modelo? É, é importante a gente esclarecer que a reforma está sendo um pouco, ela está dando tudo certo, acho que caminha para isso, está sendo planejada para ser um catalisador de grandes, grandes, grandes avanços inclusive tecnológicos, tá? Então, há dois que devem simplificar muito, além da simplificação da legislação, né, todos os avanços, mas está se prevendo duas coisas que eu acho que são revolucionárias do ponto de vista tecnológico das empresas. Primeiro, a ideia do pagamento integrado da nota fiscal com o meio de pagamento chamado split payment e o segundo a declaração pré-preenchida, tá? Então, a ideia é que seja um modelo extremamente simples. Então, o que é a lógica lá naquele exemplo que eu dei? A primeira empresa vendeu por 100, a segunda comprou 125. Automaticamente, esse 125 não vai depender mais da primeira recolher, ele já vai ficar um crédito lá no Conselho Federativo para a segunda empresa. Ela está fazendo as suas vendas em tempo real, ela vendeu por 200, já bate crédito de débito, compensa sem complexidade quase alguma no novo modelo, tá? E assim sucessivamente até o consumidor final. Outra coisa é a possibilidade da declaração pré-preenchida, ela já viria, a princípio, ela só precisa validar. Então, está se criando esse sistema não acumulativo com a simplificação e com o avanço tecnológico completamente diferente do que foi hoje, tá? O que está previsto então por simples, né? Duas opções. se a empresa fizer, fica como está, está garantindo todas as condições do simples atual. A única diferença é que vai trocar o nome, que hoje chama PIS, COFINS, PI ou ISS, ICMS, vai passar a se chamar IBS, CBS. Não tem problema nenhum. Se ela quiser, ela pode destacar o IBS e a CBS para apurar no regime de crédito de débito. Quem está no final da cadeia, que vende para o consumidor final, provavelmente vai valer mais a pena ficar como é hoje. Quem está no meio da cadeia, vai valer a pena destacar a CBS e o IBS para poder gerar o crédito e passar e se aproveitar de crédito e transferir crédito. Nesse sentido, vai caber a ela escolher qual que é o mais vantajoso e possivelmente quem está em meio de cadeia vai se aproveitar. Agora, de maneira alguma ela está em desvantagem. em relação aos outros. A empresa do Simples que quiser destacar, ela vendeu por 100, ela vai para transferir o crédito proporcional àquilo que, no caso das outras, que aderirem, que optarem por não aderir, vai transferir. Vendeu por 100, gerou um débito, vai transferir. A de lá vendeu por 100, entende? Então, as condições atuais estão garantidas e o que você está criando é uma possibilidade de melhorar para aqueles que estiverem no meio da cadeia. Mas, vocês têm cálculos de projeções? Porque os cálculos que nós temos, essas empresas do Simples que façam a opção de gerar o crédito, de apurar a CBS e a CBS separados, elas teriam um aumento ali no seu recolhimento na ordem de 60%. Então, isso vocês têm essas coisas. Claro, a gente considerando, são simulações, considerando que 40% do faturamento é destinado a folhas e encargos, que tem um resultado de 20%, e os outros 40% gerando crédito integralmente. E aí, dá uma projeção de em torno de 60%. Então, vocês têm esses cálculos, Rodrigo, porque com as informações que temos, é difícil concluir que elas não vão ser oneradas e prejudicadas. Vamos pensar como é que funciona um IVA. Um IVA é um tributo sobre o consumo final. Ora, se ela aproveitou todos os créditos de tudo que comprou e ela transferiu tudo que ela comprou, o mais virou menos, é zero. Tudo que ela vendeu vai gerar um crédito para frente, o mais vira menos, é zero. Como que alguém no meio da cadeia pode ter um aumento tão grande que a sindicária? A não ser que vocês estão contabilizando débitos que vão virar créditos como sendo o custo. É zero. A tributação no meio de uma cadeia, no IVA, é zero. Sim, mas então... Todos os débitos viram créditos que são compensáveis. Débitos viram créditos, débitos viram créditos, a não ser no consumidor final. Agora, essa do consumidor final, ela não vai optar por destacar, ela vai ficar no rendimento atual, então ela vai continuar com a carga dela lá, média de 3%. Não, perfeito, Rodrigo, a lógica está bem clara, mas a questão é, para dar efeito zero, houve um... Foi pago, né, CBS, IBS, deste pedaço, né, que ela calculou. Para ela ter um efeito zero, ela tem que aumentar seu preço de venda por aquele crédito que ele está proporcionando à próxima empresa na sequência da cadeia. Não, imagina o seguinte, ela vende por 100, tá? Vendeu por 100. Hoje, tudo caminha para o split payment. O fornecedor que está comprando, né, alguém da frente da cadeia que está comprando dela, comprou, ela vai receber 100, o imposto vai ficar destacado, que seja 25, vai ficar destacado em nome do adquirente. No mesmo dia, esse adquirente está vendendo 200. Automaticamente, vai compensar na conta dele. A empresa que antes tinha cumulatividade, ela vai receber 100. O preço dela, líquido, continua no 100. Não tem custo aí. O adquirente vai comprar, vai ficar lá o valor dele como crédito, sabe? Na conta do adquirente. Como é possível aumentar a carga? Eu não consigo. Vendeu por 100, recebeu 100. O adquirente fica com o seu crédito. Para a gente tentar fechar aqui, Rodrigo, mas... Vamos lá. Porque a lógica está perfeita, assim, mas na prática, se eu vendo por 100 hoje e eu pago 10%, aí se eu vou passar a pagar 25, eu vou pagar 15 pontos percentuais a mais. Eu vou repassar o crédito para o meu... para o adquirente. mas o fato de eu repassar o crédito adquirente não faz eu economizar no meu imposto. Eu vou fazer o recolhimento da alíquota que eu contratei, que eu devo pagar. Então, essa coisa do split payment é um pouco isso. O adquirente, o que é? Você vai ter uma relação entre o meio de pagamento e a nota fiscal. Então, é uma chave que vai linkar duas coisas. Você vendeu por 100, você vai receber 100. o adquirente ao pagar os 125, 100 vão para você, os outros 25 é um crédito que vai ficar no nome do adquirente lá no Conselho Federativo. Então, esse débito é um crédito. Esse adquirente está vendendo outras coisas e está gerando outros débitos que estão sendo compensados automaticamente no mesmo dia. Então, esse débito do adquirente vai ser compensado, o custo dele é zero. Ele não está carregando esse custo. E essa é a grande virtude da não-cumulatividade. É a grande virtude. Deixa de ser um ônus. O que hoje é um custo, deixará de ser. Está bem, Rodrigo. Eu espero que eu tenha sido claro, porque às vezes eu me... Espero que eu tenha sido claro a ajudar. A gente só tem essa curiosidade, porque, na prática, a gente tem hoje uma cultura totalmente diferente. Vamos evoluir, vamos ver onde é que a gente alcança. declaração pré-preenchida, show de bola, muito bacana. Acho que, se for nos moldes do que nós temos hoje de declaração de pessoa física, toda a responsabilidade é do contribuinte, então, recebe o esqueleto, faz os ajustes. Isso é muito importante até para a questão de litigiosidade, gerar multas, às vezes o preenchimento inadequado. Isso é muito positivo. Para a gente finalizar, Rodrigo, o que você pode nos dizer em relação à reforma sobre a renda e patrimônio, que seria a segunda etapa? Nós temos, o governo anterior lançou uma PL sobre isso, a 2337, na questão de tributação de dividendos, redução de alíquota de imposto de renda, atualização da tabela também, do imposto de renda pessoal física. Seria nesses moldes? O que você pode nos antecipar quanto a essa discussão? A gente tem feito muito estudo. Eu confesso para vocês que menos do que eu gostaria, Diogo, é porque a agenda da tributação de bens e serviços é muito, muito intensa. A gente está com foco total. Mas não foge tanto. O diagnóstico é que o Brasil hoje tributa demais no nível da empresa e não na pessoa física. O Brasil tem hoje uma das alíquotas de RTJ, CSLL, mais alta do mundo, 34%. É claro que essa alíquota estatutária não é efetiva, porque tem muita brecha, etc. Mas a ideia é ter um modelo também que, de certo modo, eu acho que ele segue a inspiração da reforma da tributação de bens e serviços. O que a gente está fazendo lá? Vamos ter um modelo que seja melhor das práticas internacionais, base ampla, o mínimo possível de exceções, também esse espírito passa para a tributação de renda. Então, no nível da pessoa jurídica, tributa com alíquota menor, a base mais ampla possível, mas uma vez que distribuiu para o nível da pessoa física, aí sim você pode tributar com progressividade. Então, a ideia é de que, olha, também é uma reforma que a gente pretende que seja promotora de crescimento econômico, de eficiência, mas também de equidade. Mas aí são temas muito gerais, passa pela tributação da empresa, passa pela tributação do nível da pessoa física, passa pela tributação de tornar mais próxima a tributação da renda do trabalho e da renda do capital. Então, é uma agenda bem complexa que ainda vai demorar um pouco para entrar no juros. Está ótimo. Vai demorar, mas você já está convocado a vir conversar conosco sobre essa segunda etapa, que também a gente está há muito tempo acompanhando, tem, acho que tem muito a evoluir, mas também tem alguns cuidados que a gente precisa ter, mas é importante. O projeto anterior, esse do outro governo, ele, depois de algumas, alguns ajustes, ele ficou bem razoável, assim, era bem possível da gente defender e sustentar. Então, nessa linha, eu acho que, e é exatamente nos conceitos que você apresentou. Rodrigo, muito obrigado pela tua paciência de esclarecer os assuntos conosco e esperamos nos ver numa próxima oportunidade. Obrigado, boa sorte no trabalho, forte abraço. Eu que agradeço. Um abraço que estou à disposição. Tchau.